A CIDADE NO BRASIL 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 A Júlia E o João Arcos Todas as obras foram criadas por eles Através de improvisação Toda parte de criação também A CIDADE NO BRASIL Esse trabalho é junto É a disciplina de artes Professor Emerson e a professora Gessane Da língua portuguesa Desliga os celulares Que hoje todo mundo tem, né? Um bom espetáculo a todos A CIDADE NO BRASIL A primeira obra é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que hoje em dia A segunda obra é Melodias para um músculo voador Aplausos A próxima obra é a canção para a menina A próxima obra é o conceito para uma barata solitária e desfrutada Aplausos 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 Batatinha quando nasce, batatinha quando nasce, já carregam o teu pescoço. Então por que eu roubo o meu patinete? Você vai pegar as paretas por dentro? Só para você que tem que ter este aí? Eu vou pegar uma para cada um, né? Deixe o terceiro aqui, pessoal. O que é? Sei lá. Quanto é melhor eu tenho que passar aqui? Uhum. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Vamos apresentar agora o microconcerto de música conceitual. Micro por quê? Micro de pequeno, que é menor do que mini. E concerto de música clássica, os grandes conceitos que a gente tem. O que a gente vai ter aqui é um microconcerto de música conceitual. Música conceitual por quê? O importante da música conceitual é a ideia que está por trás do som. A gente sabe que tem lá nas aulas de arte. A gente tem o desenho, a gente tem a pintura, a gente tem a dança, a gente tem o teatro. O teatro na forma de corpo, o desenho na forma de papel ou outros materiais clássicos. E a música é dos sons. Então a gente vai ter pequenas obras de arte sonoras. Para entender o universo da obra proposta, de cada mico obra, é importante perceber o título da música e depois prestar atenção dos instrumentos utilizados. E aí a gente consegue ter uma ideia que se esconde por trás do som. Vou chamar agora os alunos artistas, que são o Reginaldo, a Júlia e o João Marcos. Depois do longo dia de apresentação, todas as obras foram criadas por eles, através inicialmente de improvisação, depois do ensaio. A primeira obra é Dançando na Floresta. A segunda obra é Velocía para um Espírito do Voador. A primeira obra é Velocía para um Espírito do Voador. A primeira obra éła see Titucón, uma obra e Haangema. A próxima obra é a canção para o Neto dominante. A próxima obra é a canção para um barata solitário no fritário. A próxima obra é a canção para o Neto dominante. A canção para o Neto dominante é a canção para o Neto dominante. A canção para o Neto dominante é a canção para o Neto dominante. A canção para o Neto dominante é a canção para o Neto dominante. Abertura 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 Agora É a obra mais esperada Loucura de Raihara Abertura 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 Agora vai encerrar a luz nova Melodias sem som Vocês são preparados? E termina aqui o vídeo de concerto Espero que vocês tenham gostado Obrigado